GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. É o garotinho do Brasil. Sim! Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui. Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me dizer dar, não tô nem aí, deixa o pouco falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. É diferente dos iguais, é pra ficar nos paredões. É o garotinho do Brasil. Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui. Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me dizer dar, não tô nem aí, deixa o pouco falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. É pra tocar nos paredões, é o garotinho do Brasil. E homenagem a sua queijada! Alô meu parceiro Tassis do Acordão, é show! Por onde há atas que não vem mais morrer. Eu te acompanho onde quer que vá. Se bate a saudade, vem me procurar. Ah, eu vou te amar, vou te amar, vou te amar. Vou me chamar de papazinho quando você precisar. Vou te amar, vou te amar, vou te amar. Vou me chamar de papazinho quando você precisar. Por onde há atas que não vem mais viver. No mesmo lugar espero por você. Eu te acompanho onde quer que vá. Se bate a saudade, vem me procurar. Ah, eu vou te amar, vou te amar, vou te amar. Vou me chamar de papazinho quando você precisar. Vou te amar, vou te amar, vou te amar. Vou me chamar de papazinho quando você precisar. Um novo sucesso do Brasil papazinho. 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 Que o amor não existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava A tocar todo dia ter um amor por você Pra todo dia ser a sua companhia, outra metade, saudade Junta com a solidão e troca tudo por essa paixão Eu só não queria dormir, avistar, madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, sua vida vazia, sem te amar Se você soubesse o que aconteceu, se você pudesse ir um dia, ser eu Depois que o Didi não cruzou, seu caminho começou Foi amor, também foi amor E o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço dessa saudade, a falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço dessa saudade, a falta que você me faz Pra se apaixonar Que o amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava Sonhava, sonhava, tanto, tanto, um dia até Um novo como você Pra todo dia, ser a sua companhia, outra metade Saudade, junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria dormir, avistar, madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, essa vida vazia, sem te amar Se você soubesse o que aconteceu Se você pudesse ir um dia, sei eu Depois que o Didi no brusou, seu caminho foi meu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço dessa saudade, a falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço dessa saudade, a falta que você me faz Pra se apaixonar Eu não mereço dessa saudade, a falta que você me faz Me deu tempo pra pensar Tenho que guiar coragem para me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, eu não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Me deu tempo pra pensar Tenho que guiar coragem para me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, eu não tô recusando O problema não é você O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Traça apaixonar Bora balançar Pra se apaixonar Pra se apaixonar Sim! Pensava em você Vivia você Amava você Era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Voou Ao saber o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta onde eu tô Aí insiste E me chama de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô Ainda tô aí Tô nessa doce que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia É diferente Sim! Pensava em você Vivia você Amava você Era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Voou Ao saber o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta onde eu tô Aí insiste E me chama de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa doce que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia É diferente É diferente Mais um sucesso Mais um sucesso Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Só quero mais Curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão Solidão não quero mais Viver assim é tão ruim Nunca mais Eu tô feliz Tô amando Tô em paz Reencontrei o amor Da minha vida E isso é bom demais Solidão Solidão Dá um tempo Dessa gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado De sofrer Viver assim não é viver Só quero mais Curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão Não quero mais Viver assim é tão ruim Nunca mais Eu tô feliz Tô amando Tô em paz Já encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais É pra tocar os baredão Mais uma apaixonada Parece que você não tá beijando Queria beijar Ou tá aproveitando Como deveria aproveitar O que tá me pedindo Pra louvar Cadê suas amizades E seus esqueminhas Que você falava E falava que tinha É isso que você se chamar É isso que você chamar de volta Por cima É isso que você chama de volta Parece que você não tá beijando Cadê você não tá beijando Você deu Você deu por volta Que você não tá beijando É isso que você chamar de volta É isso que você chamar de volta Parece que você não me ama E que assim do nada não pensa mais em nós Parece que você me esquece Fico me perguntando se o culpado fui Mas quando é amor não pode acabar assim Eu não pedia pra você gostar de mim Hoje te vejo tão fria de um jeito que eu não conhecia Mas quando é amor com ele não tem atenção E você me entrega sempre a solidão Desse jeito eu não aguento não Eu vou voar sozinho Livre como um passarinho Não quero mais pousar em ninho Não quero mais saber de amor Eu vou voar sozinho Seguir voando sem parada Até casar das minhas asas Só pra não morrer de amor Parece que você não me ama E que assim do nada não pensa mais em nós Parece que você me esquece Fico me perguntando se o culpado fui Mas quando é amor não pode acabar assim Eu não pedia pra você gostar de mim Hoje te vejo tão fria de um jeito que eu não conhecia Mas quando é amor com ele não tem atenção E você me entrega sempre a solidão Desse jeito eu não aguento não Eu vou voar sozinho Livre como um passarinho Não quero mais pousar em ninho Não quero mais saber de amor Eu vou voar sozinho Seguir voando sem parada Até casar das minhas asas Só pra não morrer de amor Eu vou voar sozinho Mais uma apaixonada Olha aí, eu só quero que você me escute Não dá mais, é o começo do fim Eu tentei pedir tudo, você não me ouviu Só somou, não cuidou, sentimento sumiu Hoje eu me sinto mais feliz, hoje eu me sinto mais feliz E agora me diz o que você vai fazer Conheci seu orgulho, seu jeito de ser Hoje eu me sinto mais feliz, já tô no fundo do seu coração Boa sorte, encontra alguém melhor do que eu Que conheço seus jeitos, todos tem medo de seus Talvez ele possa te perdoar, talvez ele possa te perdoar Então vá, à procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou, meu coração ele não ama mais Então vá, à procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou, meu coração ele não ama mais Olha aí, eu só quero que você me escute Não dá mais, é o começo do fim Eu tentei pedir tudo, você não me ouviu Só somou, não cuidou, sentimento sumiu Hoje eu me sinto mais feliz, hoje eu me sinto mais feliz E agora me diz o que você vai fazer Conheci seu orgulho, seu jeito de ser Hoje eu me sinto mais feliz, já tô no fundo do seu coração Boa sorte, encontra alguém melhor do que eu Que conheço seus jeitos, todos tem medo de seus Talvez ele possa te perdoar, talvez ele possa te perdoar Então vá, à procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou, meu coração ele não ama mais Então vá, à procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou, meu coração ele não ama mais Pra se apaixonar Boa sorte, meu coração ele não ama mais Olha lá, jogaram uma bomba No cabaré, voou pra todo canto Pedaço de mulher Olha lá, jogaram uma bomba No cabaré, voou pra todo canto Pedaço de mulher Foi tanto caco de puta voando Pra todo lado da papanha de pá De inchador de colher No meio da rua, tava os braços de Tereza No meio fio, tava as pernas de Zabé Em cima da casa, os cabelos de Maria No terraço de uma casa, tava os peitos de Zabé Aí eu juntei tudo e colei bem direitinho Fiz com a rapariga, mista agora todo homem quer Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu juntei tudo e colei com a rapariga, que eu juntei o caco das putas pra fazer outra mulher É diferente, é diferente, é diferente Olha lá, jogaram uma bomba O cabaré, voou pra todo canto Pedaço de mulher Olha lá, jogaram uma bomba O cabaré, voou pra todo canto Pedaço de mulher Foi tanto caco de puta voando Pra todo lado da papanha de pá De inchador de colher No meio da rua, tava os braços de Tereza No meio fio, tava as pernas de Zabé Em cima da casa, os cabelos de Maria No terraço de uma casa, tava os peitos de Zabé Aí eu juntei tudo e colei bem direitinho Fiz com a rapariga, mista agora todo homem quer Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu juntei o caco das putas pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu juntei o caco das putas pra fazer outra mulher É diferente Garotinho do Brasil É pra tocar nos Fora Dó Nem luxúria do forró Bora balançar É o nome do Jornal do forró É diferente Olha lá por que você foi meio tudinho Vai lá achando que eu ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Com pedozes noco pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Mas com sete horas já são mais de onze Ou pensa que eu não vi você passar Na pop vermelha a tatuagem conheci de longe Letícia Letícia Fala por que você foi meio tudinho Fala por que você foi meio tudinho Eu tô te esperando aqui no bar Mas com o seu da polícia É diferente dos iguais É pra tocar no paradão Desculpa por que você foi meio tudinho Música Tchau, tchau